Muito bem, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast de papo de redação na tela do seu tablet, computador, smartphone e também nas ondas da nossa emissora Rádio Folha FM 100.3. Você que está ouvindo a gente aí de qualquer lugar desse estado de Roraima, a gente tem um alcance até no exterior. Estamos também aí na fronteira da Guiela com o Brasil, da Venezuela com o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, você que está ouvindo a gente de qualquer lugar do planeta, porque a Rádio Folha também está na internet, está no nosso canal da Folha BV no YouTube e no nosso site. Tem agora o portal folhabv.com.br, claro, trazendo aí o papo de redação com as principais notícias do dia. Hoje quero anunciar aqui a presença da Adriele Lima. Seja muito bem-vindo, Adriele, desde já. E daqui a pouco a Marília Mesquita vai estar aqui com a gente falando sobre notícias policiais. No caso da Adriele, ela vai trazer aqui um pouco da reportagem que ela fez a respeito da insatisfação dos professores universitários em poder, contra esses cortes de gastos que têm ocorrido aí nas universidades brasileiras, especialmente aqui na Universidade Federal de Roraima. Já já a gente fala sobre isso. E eu lanço uma pergunta. Você sabe quanto é que vai custar as eleições suplementares de alta alegre no próximo dia 28 de abril? Pois é, uma pergunta que daqui a pouco eu respondo para você, mas é uma situação complicada. gastos extras em virtude de uma cassação de um prefeito, não criticando a cassação, mas consequências de atos ocorridos na gestão do ex-prefeito. Então, Adriele Lima está aqui comigo e seja muito bem-vinda mais uma vez, Adriele, ao nosso papo de redação. Obrigada, Lucas. E a todo mundo que acompanha o papo de redação nesta sexta-feira. Graças a Deus, sexta-feira, né? Sextou. Eita, que enfim. Que coisa boa. Um jornalista, principalmente, que trabalha muito, comemora, né, Adriele? Com certeza. Sempre, toda vez. A gente não vê a hora da sexta-feira chegar. É verdade. Tem semanas assim que a gente começa, que a gente já quer que acabe logo. Sim, inclusive, essa é uma delas. Confesso para você, eu sou parceiro humano como você. Enfim, né? Adriele, os professores da Universidade Federal de Roraima, não só da Federal daqui do Estado, mas também do Brasil inteiro, estão insatisfeitos com o Governo Federal, né? Apesar daquele apoio massivo, alguns, no caso não todos, né, mas alguns ao Governo Federal, e agora estão demonstrando insatisfação com esses cortes de gastos, né? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre qual é especificamente a insatisfação dos professores da Universidade Federal de Roraima. Então, Lucas, na verdade, essa insatisfação, ela também faz parte de, vamos dizer assim, uma pauta nacional, né? Sim. Essa greve nas universidades, ela foi proposta, pensada e aprovada durante um congresso do Sindicato Nacional dos Docentes, das instituições de ensino superior do Brasil, e aí eles classificaram a necessidade de uma greve diante de que é de que o Governo Federal, ele fez cortes no ensino superior, né, nas pesquisas, ele não revogou medidas que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia posto, né, na pasta, do Ministério da Educação, e também por conta de reajuste historial, né, desse relato que há uma defasagem muito grande, e aí é preciso se movimentar sobre isso. Mas, principalmente, aqui no caso de Roraima, o foco é a questão orçamentária da instituição. Sim. Segundo a minha conversa com o professor Antônio Carlos, ele é o presidente da Sessão Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Roraima, foi apresentado no Conselho Universitário que a UFRR, ela não tem um orçamento suficiente para terminar o ano letivo de 2024. Nossa, isso é assustador, hein? Exatamente. Preocupante também foi a frase que ele citou, porque o orçamento previsto para esse ano só vai até setembro. Então, de agora, né, de abril até setembro, eles vão ter que pensar em medidas para fazer com que o orçamento dure para fechar em 2024. Fechar com o tempo. Faltavam três meses, né? Sim. Outubro, novembro, dezembro. E aí, essa é uma das motivações, porque não vai afetar somente ali a universidade, vai afetar questões básicas como energia, água, serviços terceirizados, mas também afeta a questão dos estudantes, porque houve também o corte do governo federal nas bolsas de pesquisa, nas bolsas de permanência, e aí os estudantes que precisam desses auxílios, dessas bolsas, para permanecerem dentro da universidade, porque às vezes moram longe, ou porque não têm condições, mas para que eles não saiam da universidade e eles tenham acesso a esses benefícios, foram cortados. Então, ele relatou que houve uma redução muito grande no valor dessas bolsas que ajudam esses estudantes, e isso também pode afetar nesse ano, e aí eles vão acabar perdendo mais ainda nesse auxílio. Então, essa é a principal motivação para uma greve, e isso não significa que haverá greve ainda, né? Isso é ainda uma hipótese que está sendo levantada e que está sendo estudada, né? Eles chegaram a uma decisão de que sim, haveria uma greve ainda nesse primeiro semestre de 2024, mas uma data específica ainda não foi definida. Eles ontem uma reunião no dia 15, na próxima segunda-feira, a Assembleia Geral com os professores para definir essa possível data, para definir se sim ou se não haverá greve nesse momento, né? Já que as outras universidades pelo país já decretaram greve, outros professores, né? E aí, essa é a principal proposta, né? A principal revolta, na verdade, para lutar pelos direitos não só dos professores, mas dos estudantes, mas também a questão do reajuste salarial, né? Relatou que tem uma da família muito grande, né? Ele cita que as perdas salariais de 2016 até 2025, né? Utilizando aí o IBGE e outros dados, totalizam em torno de 34%, ou seja, nesse período, eles perderam aí 34% do salário, né? Sim, sim. E aí, eles proporam para o governo federal outras ações para haver esse reajuste, e aí parece que o governo federal deu para trás e parece que não chegaram a uma conclusão. Então, se eles não chegam em um acordo nacionalmente, o governo federal e os professores, há grande chance sim de essa greve continuar e permanecer. Mas, assim, ainda está incerto. A gente tem que aguardar até segunda-feira para saber o que vai acontecer no destino da Universidade Federal de Roraima. É preocupante, né? Imagine você ficar três meses... Vamos comparar aqui com o orçamento da tua casa, né? Pô, você tem aí três meses que você não sabe o que... Não sabe... De onde tirar dinheiro. De onde tirar dinheiro, né? Exatamente. E a Universidade Federal está nesse momento, né? Esperar com que haja um diálogo não só da Federal de Roraima, mas também com outras universidades federais, instituições de ensino superior. É preocupante, né, gente? A gente tem vivido aí um teto de gastos aqui no Brasil, né? Na União, que inclusive o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva já criticou, achando que é uma estupidez. Mas, até agora, a gente não viu nenhuma atitude, eu particularmente, né? Como olhar como cidadão, como jornalista, é uma atitude efetiva para revogar esse teto de gastos, né? Muitos especialistas acham que fazer uma revogação dessa vai retroceder, né? A situação econômica do Brasil. Então, assim, é complicada a situação. Eu, por exemplo, e você já... Isso aí... Os regressos da Universidade Federal de Roraima, eu não sei se você participou, se você enfrentou alguma greve. Eu peguei uma greve, assim, muito curta, acho que 2018, assim que eu entrei, mais ou menos, 2018, 2019. Sim. Acho que 2019. Peguei uma greve muito curta, né? Durou pouco tempo, acho que foi só um mês, teve uma movimentação aqui pelo Centro Cívico. Sim. Mas aí não foi algo que afetou tanto, né, aos estudantes. Mas foi até uma greve estudantil, né? Eu não lembro bem. Mas foi coisa pequena. É, no... Para ter uma ideia, Adriane, é... Eu passei pela Federal de 2011, ponto 2, até 2016, ponto 2, né? Você pegou aquela greve grande, né? Peguei duas greves. A maior greve da história da Universidade Federal de Roraima, eu estava lá como estudante e, assim, olha, eu, de forma alguma, eu critico, né, até porque o direito, a greve é direito de todos, é direito de qualquer trabalhador, né, dos professores, e acho legítimo isso. Por isso que a gente espera com que essa situação se resolva o mais rápido possível. Porque eu, como estudante, sei como é que é a situação. Eu passei por uma greve de quatro meses, mais ou menos, foi um ano horrível, né? Estava com aquela empolgação de primeiro semestre, aí fui para o segundo semestre e teve essa greve e, assim, foi muito desanimador. Eu estava, assim, num auge na minha vida estudantil e aí, tá com esse desânimo, sabe? Eu demorei muito a voltar a ter um ânimo, né? Porque a gente quer o tempo todo estar se interando nos nossos conteúdos, né? A gente quer acelerar a nossa formação, por isso que, assim, a gente espera com que esse problema se resolva rápido, né? É o ideal, na verdade. Evidentemente. Esse converse, hein? Eu enfrentei também a greve de 2015, mas não foi tão longa como essa, né? Acho que foi mais ou menos um, dois meses no máximo, né? Mas é esperar com que essa situação se resolva o mais rápido possível. A greve afeta o estudante, né? Mas, por um lado, se não houver uma mobilização, tem situações, né? Tem situações que se não houver uma mobilização maior, fica por isso mesmo. E aí, mais à frente, novos alunos, os que ingressam nos anos depois, eles vão sentir os impactos de não ter tido uma mobilização anterior. É, o governo federal é o grande culpado dessa situação estar desse jeito, né? São sucessivas gestões que se passaram, né? Que aí, meu amigo, pelo amor de Deus, né? A situação da educação no Brasil tá péssima, né? E é, assim, era uma expectativa, né? Porque, querendo ou não, como professores, a gente vê que eles entendem, sabem da situação do governo federal e acreditavam de que algo iria mudar, né? Acreditavam esperançosos de que as medidas do ex-presidente fossem revogadas e até hoje isso nunca aconteceu. Que fácil, né, gente? Então, é uma quebra de expectativa e você fica... É, frustração, né? Exatamente. Total. Obrigado, Adriele, pelas informações, pela conversa e reflexão. Excelente final de semana pra você. Igualmente. Pra todo mundo também que acompanha o Papo de Redação. Vou aqui falar com a Marília Mesquita, agora, acabou de assentar aqui na nossa bancada do Papo de Redação. Ela tem boa notícia. Além de ser sexta-feira hoje, que é uma excelente notícia, a Marília Mesquita vai falar sobre a soltura de um rapaz que foi preso injustamente, né, Marília? Seja muito bem-vinda. Oi, Lucas. Oi, pra você que tá acompanhando o nosso Papo de Redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Isso mesmo, Lucas. Sextou. E, né, apesar de ser uma notícia não tão boa assim, mas ela é boa, né, do mesmo jeito, porque um homem de 54 anos que estava preso desde o mês passado lá na PANC, ele foi solto pela justiça após ter sido detido por engano por ter o mesmo nome de um condenado. Conforme a Defensoria Pública aqui do Estado e do Maranhão, o mandado de prisão foi expedido em 2023 para o cumprimento de uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. A ordem continha o CPF do preso, mas o nome do pai, o local e a data de nascimento eram diferentes. Olha aí. O erro, ele foi descoberto durante a audiência de custódia acompanhada pela Defensoria Pública aqui do Estado. Conforme o defensor Wagner Santo, o trabalho em conjunto com a Defensoria Pública de Roraima e do Maranhão, por meio do defensor público Fábio Machado, foi necessário devido o mandado de prisão ter sido expedido pela vara criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão. O defensor disse o seguinte, que foi um trabalho conjunto entre as duas defensorias estaduais, demonstrando que as defensorias públicas brasileiras não medem esforços e nem limites para buscar a justiça àquele que mais precisa e, finalmente, em um breve espaço de tempo, conseguimos confirmar que a vítima estava presa no lugar de outra pessoa. Na decisão, o juiz que analisou o caso disse que as inconsistências descobertas pela Defensoria Pública facilmente se verificam nos documentos de identificação do real condenado e do assistido. O magistrado também determinou o novo cadastro do mandado de prisão com atenção aos dados do real condenado. Após o envio do Alvará de Soltura para a PANC, o preso foi liberado e levado para casa. Gente, como é que pode acontecer uma coisa dessa, né? Imagine, né, gente, uma situação acontecer, você ter o nome de uma pessoa condenada na justiça e as autoridades, elas sequer verificam os dados para ver se bate, né? Porque toda abordagem tem isso, né? Sim, dá para conferir pelo nome, pelo CPF, até pelo rosto, né? Eles tiram a foto, numa abordagem, eles tiram a foto da pessoa, é encaminhado para o sistema integrado, então eles têm todas as informações e foi um vacilo, né, muito grande. Graças a Deus que esse homem, ele só ficou um mês lá na PANC, já pensou assim, ele fica um ano, mais tempo, então ainda bem que apesar dos pesares, o trabalho foi feito rápido, né, parabéns aos defensores públicos aqui do Estado e também do Maranhão que atuaram nesse caso. Com certeza, corrigindo uma injustiça e agora esse rapaz tem até direito de indenização, né, porque o Estado acabou cometendo uma injustiça, né, um excesso, eu diria, contra uma pessoa inocente, né, então parabéns aí para os defensores públicos. Todo trauma, né, porque ele ficou um mês preso, gente, isso deve ser horrível. Quando eu fui fazer o Enem, tinha uma mulher lá com o mesmo nome que eu, Marília, o mesmo nome e o mesmo sobrenome, só que a diferença é que eu tenho Caroline e ela não tinha, mas o nome dela era e com o mesmo sobrenome que o meu. Que loucura, né? É, minha gente, pois é, essas situações que acontecem nesse Brasil, por isso que eu, particularmente, Marília, tem situações assim envolvendo nomes, né, que a gente até pensa em se a gente vai submeter mesmo a uma burocracia. Eu, por exemplo, quando eu casei, quase cinco anos atrás, poxa, ainda pensei em mudar de nome, né, porque agora o homem também pode mudar de nome e colocar o sobrenome da mulher e assim como acontece vice-versa há anos. E, muito por conta disso, a gente decidiu, não, não vamos trocar o nome, não, porque isso é uma burocracia danada. O Brasil, ele não está preparado para esse tipo de situação, não está realmente para esse tipo de burocracia. E é por isso que também é importante a audiência de custódia. Muitas vezes a gente acaba julgando a audiência de custódia. Ah, o rapaz foi preso com droga, por exemplo, e foi liberado na audiência de custódia. Ah, ela tem toda uma questão de estupro, né, que a gente sempre faz matérias aqui, por exemplo, de homens que têm provas que eles cometeram esse tipo de crime, mas acabam saindo na audiência de custódia. Mas é necessário, é importante que todas as pessoas, por mais criminosas que sejam, elas passem pela audiência de custódia justamente para evitar esse tipo de situação, porque um homem inocente passou um mês na punk por ter o nome de um criminoso. Então, parabéns aí novamente aos defensores envolvidos aí nesse caso. Com certeza. Tem outro caso aqui, um homem que foi preso por tráfico de drogas e violência doméstica. Uns detalhes, Marília, para a gente. Mais uma vez, o tráfico de drogas sendo destaque aqui no nosso site. Só essa semana já tivemos cinco pessoas presas por tráfico. E dessa vez foi um homem de 31 anos que ele foi preso por violência doméstica e tráfico de drogas após ele ser denunciado pela ex-esposa. Esse caso, ele aconteceu lá no bairro Caimbé nessa quinta-feira. A vítima, uma mulher de 25 anos, ela relatou aos policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar que estava sofrendo ameaças do suspeito de quem ela estava se separando, mas ele não deixava ela pegar os seus pertences da casa e ele também tinha trancado a porta para a mulher não entrar. Quando os policiais adentraram a casa, eles sentiram um forte odor de entorpecentes e foi avistado em cima da mesa. Uma balança de precisão, três aparelhos celulares, dinheiro e notas trocadas e pelo menos 18 trouxinhas de drogas. O homem informou aos policiais que a droga era para consumo próprio, porém a mulher afirmou que não era usuária, mas estava ciente do material e que o casal vendia os entorpecentes. Então, diante de todos esses relatos, os envolvidos e o material apreendido foram apresentados na central de flagrantes para as providências legais e cabíveis. Muito bem, Marília Mesquita trazendo sempre muito boas informações sobre o que acontece de notícias policiais aqui no nosso estado de Roraima. Desejar aqui a você um excelente final de semana, Marília, e até uma próxima aqui. Valeu, Lucas. Um excelente final de semana para você e para você que está nos acompanhando também um ótimo final de semana, se comporta em juízo e até, quem sabe, na segunda-feira eu esteja aqui de novo. Muito bem, minha gente, essa notícia é para você refletir. Quando você faz uma escolha, que não sei, gente, é complicado até eu falar sobre isso porque a gente nunca sabe o que um gestor pode fazer em uma eleição, você escolhe um candidato com a esperança de que as coisas vão melhorar muitas das vezes e acontece o inverso, anos depois. Está acontecendo isso lá em Alta Alegre. Alta Alegre está se preparando para uma eleição suplementar, uma eleição extra que até pouco tempo atrás não se tinha nem a perspectiva de que teria, evidentemente, o orçamento, o dinheiro estava sendo reservado para fazer uma eleição normal, como todo município tem, a cada quatro anos. E, dessa vez, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima vai gastar a quantia de 454.890 reais para realizar essas eleições suplementares para a escolha do novo prefeito de Alta Alegre. Mais de 11 mil eleitores estão aptos para escolher, em 28 de abril, o gestor que vai governar a cidade até 31 de dezembro de 2024. É um gasto extra, né? Que agora o povo de Alta Alegre também vai ter que arcar com isso, né? O povo de Roraima, o povo de Alta Alegre e tudo mais. Na terceira zona eleitoral, que abrange a jurisdição de Alta Alegre, 20 servidores diretos do TRE estão escalados para trabalhar no pleito de abril. Haverá ainda mesários lineados para atuar no dia das eleições. Para o evento, a corte emprega pessoal, cartórios, veículos e urnas distribuídas em 14 locais de votação. E esse pleito vai ficar ainda mais caro, porque se a gente considerar os custos de campanha dos três candidatos, vai aumentar ainda mais, evidentemente, né? Eles têm até o dia 8 de maio para poder fazer a sua prestação de contas. Eu digo aí do empresário Gaúcho da Soja, o atual prefeito Valdir Magrão e o professor Wagner Nunes. Esses são os candidatos a prefeito tampão, como a gente fala, de Alta Alegre. Lembrando que essa eleição extra foi convocada após o Tribunal Superior Eleitoral caçar o prefeito Pedro Henrique Machado por distribuir mil cestas básicas em 2020, ano eleitoral marcado pela pandemia da Covid-19. Pedro Henrique ainda responde a um processo na Justiça Federal por fraude licitatória, no qual chegou a ser preso pela Polícia Federal. E na Justiça de Roraima, por superfaturamento de combustíveis, como a gente noticiou nessa semana, ontem nesse caso, o Pedro Henrique Machado foi alvo de uma operação da Polícia Federal, desculpa, da Polícia Civil de Roraima, apontando aí essa suspeita de superfaturamento de gastos aí de dois milhões de reais entre janeiro e fevereiro só em combustíveis. Isso acabou levantando a suspeita, no caso da Polícia Civil lá de Alta Alegre, que agora está investigando esse caso, a Justiça, o Ministério Público estão acompanhando as investigações. E só para você ter uma ideia, eu estive em Alta Alegre nessa semana e eu pude meio que comprovar através das conversas com eleitores, pessoas que estão de alguma forma trabalhando nessa eleição e o que se fala é o seguinte, gente, infelizmente o eleitor é muito corrupto. Eu pude até presenciar eleitores sentados na frente de um escritório partidário esperando o candidato para poder vender o seu voto para ele. Gente, pelo amor de Deus, é triste a situação de parte do eleitorado, não vou colocar totalmente na conta dos eleitores, todos os eleitores de Alta Alegre, até porque existem pessoas que são mais esclarecidas, têm mais consciência sobre o seu voto, a importância do seu voto, porque ele não tem valor. Não tem valor, você não negocia o seu voto, não deve negociar por valor nenhum, por dinheiro algum. E muitas das vezes isso acaba, você acaba prejudicando o futuro da sua cidade. Então, claro que no caso do Pedro Henrique Machado, ele está sendo investigado, tudo isso vai ser apurado. Já houve uma condenação, que foi a condenação do TSE por distribuição de mil cestas básicas em pleno ano eleitoral e esses escândalos de corrupção nesses últimos anos, não só nessa gestão do Pedro Henrique Machado, mas também de outros prefeitos que passaram, acabaram provocando uma descrença da população na política. Já não basta a descrença dos eleitores brasileiros em torno de toda a política, em Alta Alta Alegre, isso é muito notável. Vamos esperar com que Alta Alegre tenha consciência do seu voto, da importância, do valor, de que você não deve vender voto de forma alguma e esperar com que as pessoas possam votar consciente nessa eleição suplementar no dia 28 de abril, minha gente. Lembrando aqui nesse contexto que a gente tentou também verificar com o TRS se há alguma estimativa para a eleição de outubro, que está marcado o primeiro turno para o dia 6 de outubro, mas ainda não há essa estimativa de gasto. É só uma reflexão mesmo, especialmente o pessoal que está em Alta Alegre, quase 500 mil reais que vai ser gasto por conta de situações, escândalos de corrupção que levaram à cassação do prefeito da cidade e a esperar com que o povo lembre muito disso nesse dia 28 de abril. Muito obrigado, minha gente. Esse foi o papo de redação com essas reflexões, os comentários aqui e essas notícias para você aqui, que é ouvinte assíduo, leitor assíduo do nosso grupo Folha. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi. Lucas Luquezzi aqui, estou no Instagram também, aproveito para pedir para você me seguir lá no Instagram, arroba Lucas Luquezzi, L-U-C-K-E-Z-I-E, é o meu sobrenome. Tem também as redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. E também o nosso canal na Folha BV no YouTube. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Hoje a gente teve os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Verreira, John Hudson e Adoan Figueiredo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu. Tchau. 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 Tchau.